Esse requerimento trata-se de planos de manejo das águas pluriais do distrito. Nesse período de chuva, nosso distrito ficou, parte dele, alagado, devido às bacias do rio UNA, Rio Garboá, de Taçuriado. Nós temos vários canais, canal da terra, canal do rio Maribondo, e esses canais são todos assoliados. E devido ao excesso de chuva, nós ficamos lá no total desequilíbrio dentro dessas águas, onde não tinha para onde ela escorrer, sair para os canais. Então, o OASES fez esse requerimento pedindo a Secretaria do Ambiente para que nós possamos discutir isso de forma mais ampla. Convido até os novos vereadores que estão junto conosco, o Arno Carmoio, o Papai Alessandra, o Rodolfo, que são vereadores lá do distrito, o Edilã, o Alencar, o Vinícius Corrêa, todos os novos vereadores, para que nós possamos traçar um plano de manejo para essas águas. É muito importante, muitas pessoas perderam seus bens, as casas ficaram todas alagadas, as ruas, e até hoje, com pouca chuva, ainda se encontra num quadro muito terrível. Então, eu convido aí o apoio dos vereadores, da presidente da casa, da mesa diretora, para que nós possamos discutir isso em altíssimo nível, para resolver esse caso tão importante lá no distrito. Valeu, valeu!